O debate contou com perguntas de internautas. Um deles fez o seguinte questionamento para o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda. A reforma garante o futuro de quem? Marcelo Caetano foi direto na resposta. A reforma garante o futuro do país. A reforma garante o futuro do país por quê? Para ter sustentabilidade nas contas, para poder continuar pagando os benefícios de aposentadoria no futuro. E a partir da sustentabilidade das contas, você tem uma condição de gerar juros mais baixos e com isso mais oportunidade de crescimento de emprego. A reforma que já foi aprovada em comissão especial e agora espera a análise e votação em dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados é prioridade, segundo o assessor especial do Ministério do Planejamento. Arnaldo Lima afirmou que o governo não trabalha com um plano B. É bom deixar claro que a gente só tem um plano A. E qual é o plano A? O plano A é que o Brasil dê certo. E para o Brasil dar certo, a reforma que a gente propôs é por meio de uma emenda constitucional e a gente vai fazer todo o esforço necessário para que ela seja aprovada. E ela precisa ser aprovada porque hoje, como bem disse o Marcelo, a gente gasta 8,1% da Previdência no nosso INSS, mais 1,8% com servidor público. Quando bota servidor estadual e municipal, mais 3,2%, isso dá 13,1% do PIB. É o que a Grécia já gasta, é o que a Espanha já gasta. Sabe qual a diferença? Nós temos 7% da nossa população com 65 anos de idade. Nesses países é mais de 20 e nossa população está envelhecendo. Então se a gente não fizer nada, amanhã a gente não tem, não será dono do nosso próprio destino. Aí terá que sim fazer uma reforma dura. Já sobre a modernização das leis trabalhistas, a chefe da Assessoria Especial da Casa Civil, Marta Celier, afirmou que a proposta vai trazer benefícios para as pessoas. Uma das mudanças relevantes que estão sendo tratadas nessa modernização trabalhista é justamente priorizar os acordos trabalhistas com a presença do sindicato para que dentro de cada realidade, dentro de cada setor, dentro de cada comércio, você possa ter os trabalhadores negociando quais são as regras que fazem mais sentido para eles. Também em Londrina, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, defendeu que a modernização das leis trabalhistas vai gerar empregos, dar segurança jurídica para investidores e preservar direitos. O trabalhador e empregador não podem ter medo de contratar. A reforma é fundamental nesse sentido, principalmente para a geração de empregos.